A partir de agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, aí vem ele, para comandar o seu programa. Quem é o Zé Bétio? Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã, meu irmãozinho, bom dia, sábado, 26 de setebro, a partir de agora, até as oito, você vai curtir o programa Zé Bétio. Bom dia, Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu. Na sonoplastia, vai trabalhar o mestre Ronaldo Barbosa. José Bétio produziu, José Bétio vai apresentar na Gatona Neia, tá nos telefones, e lá na central, o César, o César tá lá na central. O André do Sapato Novo, hoje tá de folga, hoje é o André que tá lá. Então, valeu, gente, em São Paulo, são cinco anos, dois minutos, cinco e dois, fica aí, tem muita música bonita, pra você curtir até as oito horas, até as sete, você vai curtir a sertaneja, depois, numa hora de música romântica, tá bom? Vamos ouvir música lá. Vamos que vamos. gente, mas o que que é isso? Meu pai do céu, vamo levantar, meu véio. Vamo trabalhar, que os filhos tão crescendo e precisa trabalhar mais. Ganhar mais dinheiro pra comprar mais feijão pra tu, meu gente. gente, gente. Vixe! Vixe, ah, você não quer levantar não, eu sou o cabra da mulher. Então lá vai a água, viu? Oh gente, essa mulher da goza, joga água nele, joga mais água, joga mais água, aí. O 27 seuroenógio, 5 e 32. O 27 seuroenógio, 5 e 32. Você vai viver mais de 100 anos, se levantar mais cedo da cama, trabalhar mais horas por dia. 5 e 33. Vamos gente, levantar da cama, vamos turma, mexer o corpo, vamos trabalhar, olha a hora. Acerte o seu relógio, ouvinte, o gostoso Café Celeto informa em São Paulo, 5 e 36. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não sofre por alguém? Não. Não. Tchau, tchau.